Cortou, então vamos conferir tudo que chegou na atualização de hoje em Sancti Awakening Acordando cedo pra apresentar aí o vídeo pra vocês Com a cara toda amassada, preciso cortar o cabelo, o cabelo tá horrível, nem pentei mais direito Mas enfim, vamos lá Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenx Sancti Awakening E o banner é do Shura Sapuri e também da nossa Marechal Pandora, beleza? Então a revive e talvez o cara que pode receber um buff aí Quer dizer, a build de sangramento pro meta e também beneficiar futuros lançamentos no meta, né? Ocid, Cardinale, né? Temos aí, quem mais? Sei lá, quem mais que tem aí? Você poderia ter o sangramento, o Shiryu de Libra São personagens que eu tenho expectativa que podem ser lançados, né? Ainda esse ano, quer dizer, no sangramento e beneficiando o Shura Sapuri, né? Então é isso, personagens aí relativamente... Não cheiro um, né? Mas é isso, pode ser esquipável ou não O buff do Shura ainda não tenho certeza se tá certinho Mas vamos conferir durante o dia, né? Quando for feito o vídeo do Asmita Vocês estão ligados? Se eu achar a Shura lá com o triplo turno, eu vou trazer pra vocês também O Asmita que deve chegar talvez amanhã, eu acho, não tenho certeza Aí a gente vai fazer o vídeo de sumo do Asmita e trazer o vídeo de PVP dele também O próximo aqui é o novo livro da Unipotência de Lune, né? Eu falei sobre pegar o CR do Tanato, mas esqueci que é skin, né? Um mês é skin, o outro mês é CR Então estamos na rotação da skin e temos notícia ruim que eu já vou passar pra vocês Referente ao evento também É, revelação de visual, Melodia Escarlate, né? Como tinha previsto ontem com vocês É o Milo Divino Aqui teremos o Combate JJ Outro Dimensão Que é o que vai salvar a semana no quesito Premiação Que aparentemente vai ser o PVP, né? Aqui eu acredito que vai ser o PVP Onde você vai começar com um de energia a mais Se você não viu na atualização ontem, eu apresentei lá as regrinhas do vídeo E se você quiser ver o vídeo do PVP Eu vou deixar um do Outro Dimensão nos cards aí pra vocês, tá bom? Compre em grupo privilegiado Peitinho, né? Só pra quem encaixou no jogo vai aparecer lá no mercado Se não me engano é o que aparece mais uma lojinha no mercado E Amazona Matrioska é um dos bonequinhos com missões extras que nós teremos aqui também Referente ao mercado Temos ofertas aqui baratas e tal Mas nenhuma chama tanta atenção Assim das baratinhas, tá certo? E é isso Agora referente à atualização Ganhamos 200 diamantes Nada demais Teremos hoje o último dia do campeonato de cavaleiros Então fica ligado, tá? Pra quem não se classificar, hoje é o último dia Teremos a inspecção do santuário Evento não informado, né? Da inspecção do santuário Então fica ligado Deixa eu só ver se alterou as recompensas aqui Não alterou as recompensas Então a semana não tá tão ruim Porque temos aí a inspecção do santuário Pra nossa alegria Então as recompensas vão ser Até que a semana tá boa Semana não tá ruim não Semana até que tá boa Não tá top, mas tá boa Tinha reparado da inspecção do santuário Se você nunca participou da inspecção do santuário Não sabe quais são as melhores recompensas Eu vou deixar o vídeo de dicas Sobre a inspecção do santuário Aí nos cargos Junto com o PVP Mili Beleza? Então vamos aqui na festa do castelo Então vamos ver se eu vou pegar aqui a melodia Boquê né gente Boquê né Enfim já perdemos aí então Então continuando aí né A aprovação da Cassato com suas missões Retorno de visual Então Do que eu já tenho A Sasha eu já tenho Só não tenho aqui Essa daqui que eu não sei quem é Então vamos rodar minhas duas grax Por que você vai rodar as duas grax Nem Mesmo você não tem na skin É porque Só vai dar pra rodar as grax mesmo Porque desta vez não vem o evento Das pedras né Não que eu fosse gastar aqui também Mas enfim Né Não vem aqui no empório das gemas O As pedras do Iniciente Então assim o evento já perdeu a graça Né Achei isso aí muito paia Então Eu fiz aquele planejamento do Tanato Né Que a gente conseguiria pegar o Tanato aí Em outubro E isso Pensando que chegaria É Todo mês Dez pedrinhas E aí a gente já não tem nem pedrinha Então o Tanato Não é pra quem não tinha muitas pedras Talvez nem em outubro Só pela poeira divina mesmo Mas se vocês quiserem ver esse vídeo Do planejamento do Tanato Como que seria E por que que eu acho que o Tanato Só vai vingar em outubro Eu vou deixar nos cards Junto com os outros dois Tá Vou dar 60 tiros aí na semana Então fechou Restante aqui nada de mais Né Nenhuma novidade Ou recursos que eu Indicarei Gastar a gema aí Tá Continuando Temos o Matrioska Que o Matrioska Você vai fazer Essas missões aqui Ao completar Você vai ganhando Os bonequinhos Os bonequinhos darão Essa recompensa Beleza Muda os bonequinhos também Vai ter um momento Que vai ter aqui Os gold E na medida Você vai abrindo os bonecos Você vai ganhando Essas recompensas aqui Pra melhorar ainda mais As recompensas diárias Então É um evento Até interessante aí O Matrioska Tá bom Repórter da gema A gente falou Recarrega aqui É um evento P2W Que é pra ganhar Upskill Então se você deseja Upar a skill Tanto da Marechal Quanto do Shuri Sapore É um evento Interessante Pra se fazer Caso você não tenha interesse Em upar os dois Aí já é bem Esquipável Né Esse evento Porque essa temática É disponível A partir das 10 Da manhã Subido de reembolso Né Teremos aí Algumas missões extra Resgate do Vigor Nada demais E hoje já conseguimos pegar A skin do Kayn Né Que eu reclamei Dessa skin do Kayn Que teve o último evento Lá do Esqueci É a invasão Da dimensão Que a gente gastava Muitos recursos Free to play Principalmente pra pegar A skin do Kayn E aí Vai Passa dois meses Aproximadamente Eles lançam a skin De forma Free to play Que eu achei pai Poder ser alguma outra skin Mas enfim Né Quem não conseguiu Do outro evento Pelo menos agora Vai conseguir Usar aí O Kayn Que inclusive Kayn Ele tá cogitado Pra ser Talvez O próximo CR Né É ele E o Death 2 São os mais São os mais antigos E ter grandes chances De receber aí Um CR Então Como é a skin Aqui do Kayn Eu não gosto De usar Né Eu não Não gosto de usar o Kayn Mas vamos investir Aqui na Na skin dele Eu não vou gastar As minhas pedras De ativação Na skin dele Não Já que não É um personagem Direto Né Então É isso Referente As novidades De hoje No global É essa No Como eu disse Pra vocês É Isso daqui Eu acredito Que esse O Melodio Escarlate Ter parecido A skin Do Milo No evento Mais caro Do que o retorno De visual Aqui Por exemplo É uma grande chance De um spoiler Para que ele venha A semana que vem Pra gente Também O seu CR Lembrando que o CR Deve vir de forma Page to In Na primeira semana Tá vendo Segunda E depois eles acrescentam O evento dele Da chave Misteriosa Pra gente ficar Coletando As peças dele Bem selecionáveis É um CR Que pra eu falar a verdade Eu tô querendo Testar Tô querendo jogar Com o Milo Eu não acho ele Tão ruim Como a galera Acha ele razoável Mas O que mais O reclamo dele É referente Aos banimentos Fixos Que a gente tem Ah o inimigo Nem tá usando O Thanatos Mas tem que banir Então Enfim Dá pra jogar Contra Thanatos Sim Depende muito Da build Que você for usar Mas É um CR Que eu tô querendo usar Porque ele é um personagem Que eu acho Perigoso Hoje E vai ficar Ainda mais Perigoso Podendo até mesmo Vencer Já na Rodada 2 Barra Rodada 3 Igual é Um Shura Hoje em dia Tá certo? E sim Agora é aguardar O Azmita Pra ver o que Que vai acontecer Com o Azmita No meta E a gente Que se vê então No nosso segundo vídeo No vídeo Da noite Beleza? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo De hoje Ainda mais Da surpresinha Da expedição Do Santuário Também Que Dá aquele hype E lembrando Ah Aqui tá pra dizer Que é mais ou menos Porque teve a expedição Do Santuário Teve o Matriuska Que são O que vai dar Recompensa Flexion Play Temos o PVP Melee PVP No final de semana Eu vou trazer aí As minhas Três lutas Do sábado Aqui pra vocês Então Vocês ficam ligados Por volta de 16 horas Deve sair O PVP Melee Tá certo? E é isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri